Continua aqui com a gente que nós já temos detalhes ao vivo a respeito do banco de sangue aqui de Terezina que está enfrentando uma redução em seus estoques de sangue que atualmente estão entre 40% e 50% abaixo do necessário. O Rony Oliveira está ao vivo lá no local e tem informações para a gente no centro de Terezina, não é isso Rony? Quais as informações? É realmente aquele recadinho, aquela mensagem do coração para quem acompanha a nossa programação. É preciso doar e salvar vidas, não é verdade? É com você. Oi Tracy, bom dia mais uma vez. Exatamente, Tracy, é um apelo que a gente já faz há algum tempo aqui. A gente sempre está reforçando a importância da doação de sangue e a importância da doação de sangue aqui para o banco de sangue de Terezina que nesse momento conta com alguns estoques aí abaixo do esperado. A gente conversa já aqui agora com a Odaisa Cunha, que é captadora de doações aqui do banco de sangue de Terezina e vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre como é que está a situação aqui. Bom dia, Odaisa, seja bem-vindo ao Piauí No Ar. A gente quer entender um pouquinho sobre primeiro o que é que está acontecendo, né? Como é que estão os números, como é que está o armazenamento aqui? Olá, bom dia. A gente está com esse déficit, né? A gente tem essa necessidade de fazer convocação aqui da população de Terezina para vir a fazer essa doação em nome do banco de sangue de Terezina que fica aqui dentro do Hospital São Marcos, no centro clínico. A gente está com o nível bem abaixo do nível necessário que a gente precisa nos fatores RH, O positivo, O negativo e A negativo que são um dos principais fatores que a gente faz uso aqui diariamente com os pacientes do Hospital São Marcos, né? E mais seis unidades que a gente atende por fora aqui no hospital. Odaisa, vale também aquele apelo para que as pessoas, independente do tipo sanguíneo, venham aqui e fazem a doação? Isso. Fora esses fatores que a gente está fazendo essa convocação, nós convocamos também a todos os fatores, O positivo, AB positivo. Então, todos são necessários e importantes para que a gente possa manter essa corrente do bem, que é de levar a vida a todos os pacientes que precisam e dependem dessa transfusão. E a gente sabe que existem muitas pessoas que passam por aqui diariamente com essa necessidade. O que as pessoas de fora podem fazer para poder trazer esse estoque, para poder fazer essa doação aqui para o Banco de Sangue? Pronto. Vocês podem estar vindo aqui no GSH Banco de Sangue, que fica dentro do centro clínico do Hospital São Marcos, ter na idade mínima de 16 a 69 anos, estar com boas condições de saúde, não estar com sintomas gripais, né? comparecer com documentação original, com foto, né? Porque é muito importante. E venho fazer essa solidariedade para poder salvar a todos esses pacientes, né? E qual é o horário de funcionamento aqui para as pessoas poderem vir? O nosso horário de funcionamento é de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. A gente está aqui nesses horários e temos também o estacionamento gratuito, que fica no subsolo do prédio. Já é um atrativo para que as pessoas possam também estar vindo buscar esse serviço. Só para a gente finalizar, Aldaísa, existe unidades em algumas outras cidades que não sejam Teresina, ou somente aqui, pontos de coleta? Pronto. No estado do Piauí a gente só tem aqui em Teresina, né? E temos outras unidades, mas não é aqui no nosso estado, tá? Então, hoje é muito importante, né? Toda a população do estado do Piauí e do nosso município aqui na cidade de Teresina está vindo fazer essa doação, porque a cada 10 internações aqui no hospital, uma pessoa precisa realizar essa transfusão de sangue, né? Aldaísa, muito obrigado por receber a gente. Esclarece essas informações. Três, como eu falei lá no comecinho e ela reforçou também, esse apelo já não é tão novo, ele já é um apelo antigo. Essa doação de sangue é constante, a gente precisa sempre que esse estoque esteja acima do esperado. Então, quando chega nesse nível, abaixo do que se espera, sobe esse alerta de preocupação e esse apelo para que as pessoas possam vir aqui fazer a doação. Ela falou todos os requisitos, então as pessoas podem vir tranquilamente, tem um estacionamento gratuito para que não exista aquele contratempo das pessoas e elas podem vir com facilidade, tranquilidade, rapidinho. Então, fica esse apelo para você de casa que está nos acompanhando, de vir fazer a sua doação para salvar vidas de várias pessoas aqui em Teresina. Três, é um grande apelo, viu, Rony? Obrigada pelas informações a você de casa. Tira um tempinho, passa lá, não custa nada, você pode ajudar nessa missão de salvar vidas. Obrigada, viu, Rony? Diante de qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Então, vamos lá.